Fala galera, bora para a taberna? Eu sou o Rafael Mismani e hoje vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo de banana de frigideira. E para essa receita nós vamos precisar de 1 ovo inteiro, 130 ml de água, que corresponde a uma xícara convencional de tomate de café, faltando um dedo para encher. 120 gramas de farinha de trigo, que corresponde a 6 colheres de sopa. 25 gramas de açúcar, que corresponde a uma colher de sopa. Uma pitadinha de sal, basicamente 2 gramas. Meia colherzinha de mexer café. 5 gramas de fermento em pó, que corresponde a uma colherzinha de mexer café. Duas bananas. Para colocar uns dentro do bolo, usaremos ganache. Uma receita que eu já fiz aqui no canal, já postei. Vou deixar o link na descrição e o card aqui em cima para vocês. Beleza? E usaremos 5 gramas de óleo, uma colherzinha de mexer café, para untarmos a nossa frigideira. Então agora, bora para a receita. Vamos começar, galera, colocando o nosso ovo. Mexer bem. Colocar água. Misturar bem. Pitada de sal. Açúcar. Farinha de trigo. Mexemos por um minuto. Vamos reservar a massa um pouco. Picar as bananas. Misturar bem. Untar a nossa frigideira. Fermento em pó. Misturar bem por um minuto. Massa na frigideira. E agora, bora para o fogão. Uma grade sobre a outra para reduzir a distância. Fogo no mínimo. De 5 a 7 minutos de um lado. Viramos de 5 a 7 minutos do outro. Beleza? Marquem 7 minutos num timer bonito. Sete minutos se passaram, galera. Vamos conferir o nosso bolo. Vamos virar o bolo. De 5 a 7 minutos novamente. Marquem 7 minutos num timer bonito. Bora virar o bolo, galera. Vamos virar o bolo, galera. Colocar as ganache, galera. Colocar as ganache, galera. E aí E aí E aí Então galera, essa foi a nossa receita de hoje Um delicioso bolo de banana de frigideira Que vocês puderam ver é Fácil de fazer, não precisa de liquidificador Não precisa de batedeira Usamos poucos ingredientes E fica pronto rapidinho E com essa ganache Que como quando eu fiz eu disse Se vocês deixarem fora da geladeira por 30 minutos Ela fica maleável e fácil de confeitar no bolo Então façam e comprovem Vocês vão gostar Peço por favor que se inscrevam no canal Ativem o sininho para receber notificações Compartilhem os vídeos do canal com seus amigos E deixem o like ao final de cada vídeo E vamos deixar aí galera nos comentários Hashtag bolo de banana Para com que assim o algoritmo do Youtube Indique o canal para mais e mais pessoas Para assim o canal crescer E as receitas serem divulgadas por todo o Youtube Muito obrigado galera Até a próxima Tchau 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 Tchau